Olá, eu me chamo Rafael Reis, sou graduando de Psicologia pela UFBA e vou compartilhar com vocês um trabalho desenvolvido no curso de Especialização em Teoria Analítica de Carl Gustav Jung, promovido pelo IAC UFBA, trabalho cujo título é Diálogo entre os Saberes Tradicionais Indígenas e a Teoria Jungiana, Esboço para o Reencantamento do Mundo e que tem como objetivo justamente estabelecer uma interlocução entre a cosmogonia indígena e a teoria analítica, a fim de compreender de que modo essa interlocução contribui para aquilo que eu chamo no trabalho de reencantamento do mundo. O estudo parte do pressuposto de que apesar do evidente progresso material e tecnológico, as estruturas do modelo ocidental baseado unilateralmente na razão, tem se mostrado falidas e estéreis nas expostas às demandas do homem contemporâneo, homem por vezes desorientado e desconectado do meio que o cerca e da sua própria natureza. O alcance dos objetivos propostos e dentro do panorama da pesquisa qualitativa e exploratória foi utilizada a revisão bibliográfica como instrumento metodológico. Além disso, a pesquisa se justifica também na medida em que se percebe um movimento de aproximação e de resgate dos saberes tradicionais e ancestrais numa perspectiva decolonial do conhecimento. Quanto à fundamentação teórica, eu parto inicialmente do conceito de desencantamento do mundo, formulado pelo sociólogo Max Weber, e que designa o processo de racionalização pelo qual passou a religiosidade ocidental e o processo pelo qual a existência e a natureza tornaram-se passíveis do domínio e do escrutínio técnico-científico. Sobre isso, Carl Gustav Jung menciona no livro O Homem e Seus Símbolos, de que nossas vidas são agora dominadas por uma deusa, a razão, que é a nossa ilusão maior e mais trágica. Para Jung, as faculdades intuitivas e emocionais são indispensáveis para uma adequada vivência da psique. E essas faculdades são muito fortes e muito presentes nos diversos povos e diversas culturas que Jung investigou. Nesse sentido, os saberes tradicionais indígenas constituem um exemplo de sensibilidade e de como viver em paz com o mundo neste século, como bem salienta Viveiros de Castro. A noção de bem viver, por exemplo, evidencia o quanto os povos indígenas estabelecem uma relação de harmonia com a natureza e com a comunidade. E além da relação com o meio em que vivem, os povos indígenas são movidos pela poesia dos mitos, como nos mostram Ailton Krenak e Davi Kopenawa. Além de vivências extremamente simbólicas, como o ritual de nomeação guarani chamado Nemungaraí. Na discussão e análise, a compreensão da força arquetípica dos saberes tradicionais indígenas se estruturam em duas grandes categorias. A primeira se refere ao bem viver e a conexão com a ânima mundi e mostra que o sentimento de enraizamento, de identidade e de pertencimento dos povos indígenas está atrelado à relação com a mãe terra. E isso evidencia o quanto o homem contemporâneo necessita de uma conexão maior com a totalidade, com a ânima mundi, uma vez que na perspectiva junguiana nós estamos na psique e não ela em nós. A segunda categoria diz respeito à experiência simbólica presente nos mitos, nos ritos e nos sonhos e aponta para a necessidade do homem contemporâneo de buscar condições de interação e de comunicação com as energias profundas e arcaicas do inconsciente. Para concluir, o diálogo entre a cosmogonia indígena e a teoria junguiana mostrou indicações e indícios para o reencantamento do mundo, no sentido de um resgate metafórico e simbólico do feitiço e da magia da vida.